A Airbus confirmou o que desde há alguns dias se temia. A maior construtora aeronáutica da Europa vai suprimir 15 mil postos de trabalho, a grande maioria dos quais na Europa, sobretudo em França e na Alemanha, é resposta à crise gerada pela pandemia de Covid-19 e à paragem no tráfego aéreo. A empresa dava trabalho até agora a 130 mil pessoas em todo o mundo. É um plano de reestruturação cujo anúncio estava já previsto para esta semana. Há poucos dias o grupo apresentou números que prevêem uma forte quebra na produção até ao próximo ano. Isto mesmo se o tráfego aéreo retoma lentamente. Durante a semana de 15 a 21 de junho, o número de aviões a circular no espaço aéreo europeu era 77,9%, menos que na mesma altura do ano passado. A crise afeta também as companhias. O grupo Air France pode cortar até 7.500 postos de trabalho nos próximos dois anos, em resposta à crise. Segundo os sindicatos, estes cortes devem incluir 6.500 empregos na Air France e 1.000 na filial regional, Hoppe. Embora justificados com as perdas que a transportadora teve e continua a ter por culpa desta paragem forçada, os sindicatos contestam os cortes que se avizinham. Filipe Martinez, secretário-geral da central sindical francesa CGT, diz que tem a impressão de que quanto mais o governo concede ajudos e empréstimos às empresas, mais empregos se perdem. A Air France recebeu do Estado francês uma ajuda de 7 mil milhões de euros. Para compensar as perdas sofridas por culpa da pandemia. Desde o início da crise, as companhias aéreas europeias receberam dezenas de milhares de milhões de euros em ajudas estatais. Uma delas é a portuguesa TAP. A transportadora de bandeira recebeu uma ajuda de 1.200 milhões de euros. O governo português pondera agora renacionalizar a TAP.